Complete a frase, olha, tá igual a professora de português do primário, complete a frase. Nos casos de parada cardíaca, os lábios ficam imediatamente azulados, isso é verdade, chama-se cianose esse fenômeno. As pupilas, que são esse pontinho preto que a gente tem no centro do olho, encontram-se, e a vítima apresenta palidez acentuada. Então, quer dizer, ela fica com os lábios azulados, ela fica pálida, e as pupilas encontram-se o quê? O que acontece com as pupilas no caso de parada cardíaca? Elas ficam contraídas? Elas ficam enrijecidas? Elas ficam dilatadas? Elas ficam rígidas? Parada cardíaca? O que acontece com as pupilas? A, B, C ou D? Deixa eu mandar um muito obrigado aí também para Andressa Santos, também fazendo um superchat aí para a gente, colaborando com o nosso trabalho. Andressa diz o seguinte, chofera, fiz a minha prova hoje, 27 pontos. Só sai chofera desse lugar aqui, gente, Jesus. Só chofera. 27, 90%, cara. 90%, arrebentou. Ela, sou de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Estive aí em novembro do ano passado. É, fui lá no Beto Carreiro World. Choveu a semana inteira que eu estava vendo, nem pude curtir uma praia. Mas ela está muito feliz, muito grata por você e pelos seus vídeos. Obrigado, super professor. Obrigado, Andressa. Obrigado pelo carinho. Próxima vez que eu for a Balneário, prometo que eu vou te visitar, hein? Tá bom? Obrigado, parabéns aí. Então a galera está dizendo aí, ó, as pupilas ficam contraídas. Tem gente que está colocando, as pupilas ficam rígidas. Outro está colocando, as ficam dilatadas. Aí está bem dividido. Tem muita gente falando dilatadas, letra C, é. Letra B, enrijecidas. Gente, esse negócio de pupila enrijecida e rígida não existe não, tá? É contraída ou é dilatada, tá bom? Lembram? Vocês lembram daquela técnica das alternativas brigonas, as confrontantes? Olha a letra A e a letra D. A letra C, aliás. A e C. A letra A fala que ela fica contraída, ela fecha. A letra C diz que ela fica dilatada, que ela abre. Elas não estão brigando. Um está falando que fecha, o outro está falando que abre. Ronaldo, essa porta está aberta ou está fechada? Ou ela está aberta ou ela está fechada? Quando existem alternativas confrontantes, aprenda a aplicar essa técnica, hein? Essa é uma das que eu ensino no nosso curso aqui, que está no QR Code, aqui na tela. Cadê? Aqui, ó. No cantinho ali. Alternativas confrontantes, você já sabe que uma das duas é a resposta. Então, quem está marcando aí letra B, igual a Ingrid marcou aí, ó. Ou então, quem está marcando aí letra D, não está aplicando a técnicazinha das alternativas brigonas. E são macetes, gente, que eu ensino, para quando você não sabe a resposta. Eu não sei. Esse negócio de pupila, eu não entendo nada. Não entende nada, mas pelo menos você sabe que a resposta ou é A ou é C. Você está aplicando aqui as alternativas confrontantes, ok? Então, ela é A ou C. É uma das duas. Ou é contraída ou é dilatada. Essa enrijecida e essa rígida, que risca isso da sua vida? Não existe. O certo é isso aqui, gente. Quando há uma parada cardíaca, as pupilas ficam dilatadas. Professor Beleza, ensinou a aplicar a técnica da alternativa confrontante. Mas como é que eu vou saber se é contraída ou dilatada? Aí tem que saber mesmo. Aí é aprender a matéria. Mas aí não ajuda 100%. Não ajuda 100%, mas já ajuda você não errar, né? Marcando B ou D. Pelo menos você sabe que é A ou C. Você já tem 50% de chance de acertar, tá? Então, parada cardíaca. As pupilas ficam dilatadas. Esquece não. Foi. Foi.